Agosto, sabe? Aquele mês que tem 365 dias, esse aí. Mas eu gosto de agosto, principalmente porque agosto é um mês de uma campanha essencial chamada Agosto Relás, que é a campanha de conscientização pelo fim da violência à mulher. Eu juro que fui sem querer, até porque eu tava achando que isso daqui era azul. Antes da gente começar, eu quero avisar que o material citado aqui nesse Quinta da Arte é um material extremamente potente e, obviamente, muito difícil pra nós, mulheres, assistirmos. Mas é um conteúdo necessário, porque a relevância do tema prevalece. Então, hoje, vamos tentar ir um pouquinho por fora da curva. Bora pro YouTube! Porque, por mais que seja antigo, eu acho que cabe resgatar esse documentário de extrema relevância chamado O Silêncio das Inocentes. Esse documentário é de 2010, dirigido pelo Wiki Gazola, e fala sobre a implementação da Lei Maria da Penha, que, inclusive, esse ano comemora 16 anos. Eu achei uma versão gratuita pra vocês no YouTube, mas a qualidade, assim, não tá... essas coisas aí, né? Então, assim, se vocês acharem alguma outra versão que seja melhor e quiserem, puderem deixar nos comentários, enfim, todos agradecemos. E a gente vai pro Vimeo pra falar de um documentário importantíssimo chamado Feminicídio, Minha Liberdade é Minha Mãe. Nesse documentário, a gente acompanha Jussara Paixão, que é uma adolescente que teve a sua mãe assassinada pelo próprio pai. É um documentário extremamente potente, que lida do pré ao pós-crime, sob o ponto de vista da própria Jussara Paixão, que é a vítima remanescente desse crime hediondo. Fora o documentário em si, eu quero deixar um material bem interessante, que é um debate que rolou quando do lançamento do filme, junto com a produtora do curta, a Leda Stoccazoli, a diretora, a Sara, outras mulheres, inclusive a própria Jussara. Agora a gente vai pro Star Plus pra falar do seriado que estreou na plataforma chamado Não Foi Minha Culpa. Esse seriado é o que a gente chama de antologia por episódio, ou seja, a cada episódio tem um elenco diferente, uma protagonista diferente, mas todos os episódios são ligados pelo mesmo tema, que é a violência contra as mulheres. Seriado baseado em fatos reais é um seriado extremamente potente, necessário, que traz dez protagonistas, dez mulheres que tiveram as suas vidas marcadas pela violência. Na verdade, esse seriado tem outras versões, ele é um projeto da plataforma Star Plus na América Latina, ele foi lançado também no México e na Colômbia. A versão nacional conta com a direção-geral da cineasta Suzana Lira, com um elenco recheadíssimo de gente querida e extremamente talentosa. Seriado muito bem produzido, extremamente pontual, necessário, que você não pode perder. Eu já vou encerrar, prometo, mas antes eu quero falar um negocinho rapidinho. Esse assunto, inclusive, partiu de um apontamento de um grande amigo meu, crítico de cinema, que me atentou para esse fato. Foi disponibilizado em uma plataforma de streaming um filme chamado Darlings. O filme é classificado pela plataforma como excêntrico, sombrio e humor ácido. Está, inclusive, entre o top 4 dos mais assistidos. É um filme indiano que trata sobre violência doméstica, um casamento abusivo e a violência contra as mulheres. O filme em si se resolve por um acontecimento que independe da força motora da protagonista feminina. É quase como se o destino resolvesse por ela. O que, na minha opinião, invalida a força motora feminina para a resolução do problema. Eu não quero problematizar a plataforma em si, mas sim colocar em pauta uma questão para a gente refletir um pouquinho como que a gente quer que seja abordado esse tipo de assunto, em qual narrativa que a gente quer se concentrar em 2022, 2023, enfim, essa altura do campeonato. Porque eu já disse, inclusive, aqui em Outros Quintas Dades, e eu volto agora a dizer, que eu acho que todos nós envolvidos com audiovisual, tanto quem trabalha quanto quem consome, que a gente tem sempre que buscar novas narrativas, que proponham novas soluções, novas possibilidades, que ampliem o debate. Porque eu acho que num tema tão enraizado numa sociedade patriarcal como a nossa, não basta, não é suficiente um cinema meramente de identificação. Mas se faz necessário também um cinema de empoderamento, um cinema de atitude, de empoderamento, de encorajamento. Alguém pode falar, mas também não é pra tanto, não tem nada a ver. Só queria lembrar que ontem, ontem, foi aprovada uma PL que dá direito à mulher fazer laqueadura sem o consentimento do parceiro. Ontem, 2022. Então, assim, vamos refletir em que tipo de conteúdo que a gente tá consumindo. É isso. Beijo.